Como já bem enfatizado em nosso culto até aqui, este é um domingo muito especial para nós, primeira igreja. É o dia da grande comunhão, dia em que celebramos mais um ano de vida da nossa denominação enquanto Igreja de Cristo. No dia 31 de julho, segunda-feira passada, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completou 120 anos de existência, motivo do nosso louvor, da nossa alegria e da nossa adoração a Deus. Na perspectiva bíblica e ao longo da história, nós vemos que a Igreja de Cristo é formada de pessoas, homens e mulheres chamados por Deus para experimentarem o seu amor, conhecerem a sua graça, receberem a salvação como presente de Deus, terem a vida transformada, viverem em comunhão e testemunharem as riquezas do Evangelho de Cristo. E uma dentre as tantas riquezas do Evangelho de Cristo para todos nós, é o descanso para a alma, tema da série de mensagens que desenvolveremos ao longo deste mês. No texto em que acabamos de ler, Mateus 11, 28 a 30, encontramos Jesus fazendo um convite, Vinde, vinde, vinde a mim. E este convite é direcionado às pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. O propósito deste convite, o alívio, o refrigério, o descanso para a alma. Quem está cansado, quem está sobrecarregado, nada mais importante do que o alívio, do que o descanso, do que o refrigério. No convite feito, Jesus dá mais informações sobre quem ele é e o que ele faz. Ele deseja que as pessoas cansadas e sobrecarregadas aceitem o seu convite. Nesse sentido, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E enfatiza, e deste modo, achareis descanso para a vossa alma. Com estas palavras, Jesus está se contrapondo a toda a realidade que deixa as pessoas cansadas e sobrecarregadas. No sentido literal, jugo é uma peça de madeira utilizada para atrelar bois a fim de ararem a terra. No sentido existencial, jugo indica toda a situação que nós nos encontramos, marcada pela opressão, pelo sofrimento, pelas lutas, pelas dificuldades, que se caracterizam como peso, peso em nossos ombros, peso em nossa vida. Muitas são as situações que se transformam num grande peso e que nos sobrecarregam de maneira considerável. Você pode estar passando por um momento desse, por uma situação destas. O contexto familiar ou conjugal pode se tornar um peso em sua vida. Ou então a convivência com uma pessoa indesejada no trabalho, na escola. O próprio ambiente profissional pode ser motivo de sobrecarga em sua vida. A luta contra a enfermidade, a falta de dinheiro ou então a falta do emprego. Tantas são as situações que acabam resultando em peso para nós. Todos nós estamos sujeitos e somos vulneráveis a situações indesejadas, que roubam a nossa energia, roubam a nossa vontade, o nosso ânimo e nos deixam cansados. Nos deixam sobrecarregados existencialmente falando. A própria religião, a própria igreja pode contribuir para esta situação de peso e sobrecarga. Em seu convite, o fato de Jesus dizer que é manso e humilde de coração significa que há pessoas que, em vez de mansas, são violentas, são agressivas. Em vez de humildes, são pessoas arrogantes, insensíveis, pessoas que, em vez de ajudar, prejudicam e ferem e dificultam ainda mais quem já se encontra numa situação de fragilidade e de sofrimento. Estudiosos apontam que Jesus, ao dizer que é manso e humilde de coração, está se contrapondo aos escribas e fariseus, os considerados sábios e entendidos da lei de sua época. Estes, em vez de ajudarem as pessoas que sofrem, a terem comunhão com Deus, a receberem o conforto de Deus diante das lutas e inglórias da vida. Em vez de ajudarem as pessoas no acesso a Deus, para que tenham esperança num dia melhor, para que recebam de Deus a alegria. Ou então, a paz que excede a todo entendimento. Estas pessoas, escribas e fariseus, dificultavam cada vez mais o acesso a Deus e o recebimento das bênçãos divinas. Escribas e fariseus eram especialistas em criar preceitos visando a correta interpretação da lei. Esses preceitos, além da lei, deveriam ser rigorosamente observados, caso alguém quisesse se aproximar e ser abençoado por Deus. Toda a exigência e fiscalização criadas pelos escribas e fariseus, se transformavam num verdadeiro julgo, um fardo, um peso, impossíveis de serem carregados por todas as pessoas. Aliás, pela maioria das pessoas, inclusive até mesmo pelos próprios escribas e fariseus. É por isso que Jesus termina o seu convite afirmando, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus quer trazer suavidade e leveza à nossa alma, à nossa vida, para todos que estão cansados e sobrecarregados, não só pelo viés religioso, mas por tantas situações da nossa vida que caracterizam esse estado em nossa caminhada. Em vez da lei interpretada pelos escribas e fariseus e dos preceitos criados por eles, Jesus prefere outro livro, Jesus prefere outro caminho, Jesus prefere uma outra perspectiva no que se refere à nossa vida em direção a Deus e por isso faz o convite, vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Jesus prefere ler, por exemplo, os salmos, o salmo 18, em que nós encontramos a mensagem que Deus leva o nosso fardo, ele é o nosso salvador. Jesus prefere ler e viver debaixo da mensagem contida no conhecido e famoso salmo de número 23, em que diz Ao longo da história, este convite de Jesus sempre se mostrou oportuno às pessoas e em nossos dias, não é diferente. Vinde a mim, vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim todos vós que estão carregando um grande peso, um grande fardo, um fardo pesado e em mim achareis descanso para a vossa alma. Três considerações importantes do convite que Jesus faz a todos nós. A primeira, o convite de Jesus é para todos, é para todos. Jesus não exclui ninguém. No convite de Jesus não há excluídos, menosprezados ou rejeitados. No convite de Jesus há somente aceitação. Vinde a mim todos, disse Jesus. No convite de Jesus não existe o mas. Ah, mas eu isto, mas eu aquilo. Não somos nós que devemos estabelecer condições para irmos até Jesus. Nós até gostamos disto, nós até gostamos disto. Muitas vezes confundimos o evangelho com preceitos a serem observados, principalmente observados por outras pessoas. Muitas vezes somos especialistas em nos comportarmos como os escribas e fariseus. Jesus, que gostam de ficar fiscalizando a vida das outras pessoas. E muitas vezes dificultando a bênção de Deus, o alívio para a alma dessas pessoas. Jesus nos chama para ser pacificadores, para sermos bênçãos na vida uns dos outros. E por isso devemos viver nesta perspectiva do convite que Ele nos faz. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. Nós temos que abandonar este comportamento, este pensamento, esta atitude de estabelecer preceitos para chegarmos até Jesus. Ou para as outras pessoas chegarem até Jesus. Jesus é quem estabelece a condição, não nós, para irmos até Ele. A fim de recebermos o alívio e o descanso para a nossa alma. E a única condição é estar sobrecarregado, estar cansado. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. Este é o critério de Jesus. Nenhum outro é o livre acesso que todos nós temos diante da palavra do nosso Senhor. O convite é para todos. Em segundo lugar, a segunda perspectiva. O convite de Jesus não condena. O convite de Jesus não condena, mas acolhe. O interesse de Jesus não é condenar ninguém. O interesse de Jesus é curar a alma enferma. Dar alívio a quem está cansado. É conceder descanso a quem está sobrecarregado e não aguenta mais. Certa ocasião, os mesmos escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. A lei autorizava matar e os preceitos da lei autorizavam o apedrejamento até a morte. E a opinião pública, a opinião dos religiosos, também concordavam e estavam já preparados, sedentos pelo ato de justiça para com aquela mulher. E estavam até mesmo com pedras nas mãos. Jesus diante daquela mulher e com a alma pesada, sobrecarregada, a alma daquela mulher aflita, tomada pelo desespero e pelo medo, diz que quem estivesse sem pecado naquele momento fosse o primeiro a atirar a pedra. E nós conhecemos muito bem esse texto e sabemos o fim dessa história. Um a um foi saindo sem lançar pedra alguma naquela mulher. E o mais surpreendente, pelo menos para mim, nesse texto bíblico, o ponto alto desta situação está nas palavras do próprio Jesus. Irmãos, mulher, nem eu te condeno, nem eu te condeno, vais, vais e não peques mais. O convite de Jesus não é para condenar ninguém, o convite de Jesus é para acolher todos que estão cansados e sobrecarregados. Desde a primeira vez que eu li, e até hoje fico muito incomodado, com o testemunho presente nas primeiras páginas do livro Maravilhosa Graça, do Felipe Yancey, da autoria de Felipe Yancey. Ele conta que uma mulher pobre entregara-se à prostituição e no seu desespero e necessidade passou, entre aspas, a vender a própria filha menor de idade para a mesma prática, pois com a filha o seu lucro era maior. Com a filha, na prostituição menor de idade, ela ganhava mais. E alguém perguntou para aquela mulher se ela se sentia bem com tudo isto. E ela respondeu, é claro que não, é claro que não. Então, esta pessoa perguntou, mas por que você não procura uma igreja? E aquela mulher respondeu, para quê? Para eu me sentir ainda pior? Jesus não exclui, Jesus não condena quem está cansado e sobrecarregado. Jesus não exclui, nem não condena quem está desiludido, sem perspectiva na vida. Jesus quer curar, Jesus quer aliviar e dar descanso para a alma de quem sofre. Por isto, o convite de Jesus restaura. Esta é a terceira perspectiva que eu quero destacar a partir do convite de Jesus. O convite de Jesus é para todos, não exclui ninguém, não condena, acolhe. E o convite de Jesus restaura. Em Jesus está a possibilidade do diferente. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve, nele há vida plena. Como bom pastor, ele concede vida abundante para quem diz sim, sim ao seu convite. Em Jesus há possibilidade de uma nova vida, de uma nova situação, de uma nova realidade para todos nós que estamos cansados e sobrecarregados. O alívio e o descanso para a alma que Jesus dá restaura a alegria, concede a paz e renova a esperança de uma vida melhor. Se você está cansado e sobrecarregado, seja por qualquer motivo. Se você precisa de alívio e descanso para a sua área, para a sua vida, seja em que área for, pense seriamente e considere o convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Que Deus possa sim nos abençoar. Amém.